O Carnaval são três dias, mas o Festival do Secundário são cinco. Dias de convívio, descoberta e folia na semana de férias da Páscoa. Do Porto. É o primeiro ano que vem? Sim. É. E o que é que estão a achar até agora? Não, está a ser muito fixe, tenho imensas atividades que são diferentes, dá para conhecer pessoal e assim é muito divertido. O que é que estão a gostar mais? Das noites. Tem que ser, é altamente. Vínhamos com um bocado de medo porque a revisão não era muito boa, mas o tempo está incrível e nós estamos a tentar aproveitar ao máximo. Já fizeram muitos amigos aí? Alguns, alguns, sim. Isto é brutal, isto é outra coisa, é outro ar. Isto é bonito, raparigas bonitas, muito fixe, está a ser brutal. Ar livre, como pode ver, está a ser fixe. Durante o dia temos ali a piscina, passamos um dia ali espetacular na piscina, ou andamos de bicicleta, ou seja o que for, e à noite na tenda tem sido altamente espetáculo. O tempo também tem ajudado, não é? Parece que estamos quase no Algarve. Está calor, está calor. Já deu para apanhar uns bons caladões, é verdade. Estão a pensar a vir depois nos próximos anos? Sim, sim. Se surgir a oportunidade outra vez, é possível. Acho que vale a pena voltar. A organização agradece este ano ao São Pedro por trazer os melhores dias de sempre. Acho que a grande novidade, realmente, é essa. O grande apegredo ao evento foi este tempo fantástico que está aqui em Gouveia. Dias completamente de verão e, pelo visto, vai-se manter e que ainda vai melhorar e isso reflete-se no sucesso do evento. Nós há três anos que andamos sensivelmente nos 3 mil jovens, portanto estabilizámos nos últimos três anos nesse valor, portanto é essencialmente o mesmo número dos últimos dois anos. Este equilíbrio que encontramos entre as condições que o parque oferece e este número de participantes é o ideal para que a satisfação esteja realmente ao máximo e para que, às vezes, possíveis contratempos não se sintam de forma muito grave nos participantes. Festival do Secundário na Senhora dos Verdes, em Gouveia, a tradição continua a ser o que sempre tem sido. Goste-se! 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 Por quem goste que é hoje? Goste-se! Por quem goste que é hoje? Vamos! Vai falar! Morquê! Morquê! Música